Pensa que me engana, mas eu sei sua fama no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Tu é mó malanda, perde a postura de santa Não se acanhe no final das contas, me pede depois Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no senão, não pode explanar E se for postar, vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maluqueiro Vê você que cana e eu puxando o seu cabelo Vê eu te empurrando e sua perna temendo Disse eu não me esqueço É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maluqueiro Vê você que cana e eu puxando o seu cabelo Vê eu te empurrando e sua perna temendo Disse eu não me esqueço Pensa que me engana, mas eu sei sua fama no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Tu é mó malanda, perde a postura de santa Não se acanhe no final das contas, me pede depois Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no senão, não pode explanar E se for postar, vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maluqueiro Vê você que cana e eu puxando o seu cabelo Vê eu te empurrando e sua perna temendo Disse eu não me esqueço É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maluqueiro Vê você que cana e eu puxando o seu cabelo Vê eu te empurrando e sua perna temendo Disse eu não me esqueço